Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz pra você conseguir novas habilidades aqui no jogo Nightcrowse Porque quando você começa o jogo você só tem um ataque básico aí Eu mesmo peguei até o level 18, eu acho, sem saber aí como que fazia pra pegar novas habilidades Bom, quando você vem aqui na primeira cidade, aqui no castelo de Abilius ou qualquer outra cidade do jogo aí Mas pra você que tá procurando essa informação, provável que seja aqui também que você esteja O que você vai fazer? Quando você entra numa cidade nesse jogo aqui, automaticamente aparecem umas informações aqui em cima do mapa Em vez do mapa tem essas informações aqui E aqui você vai ver que tem um livro aqui escrito técnicas básicas Quando você aperta aqui, você vai andando em direção a esse NPC E aí ele abre aqui as técnicas Aqui eu já comprei todas que ele tinha aí pra minha classe, Caçador Então eu já comprei os livros aqui Quando você compra o livro, o livro vai aqui pra sua bolsa E aí você clica em cima do livro e clica em usar Que aí o seu personagem vai abrir aquela habilidade E a habilidade vai vir aqui, ó Pra suas técnicas Tem as que você usa aqui e tem as passivas também aqui, tá? Então tem que ficar de olho nisso, beleza? Então, praticamente é isso Tem outra NPC ali que também vende técnicas, tá? Você pode ir lá olhar se você quiser Mas esse aqui, ó, acho que são técnicas mais caras Ó, são técnicas aí com preço mais caro, tá? Então é isso, eu tirei sua dúvida Deixa o like, se inscreve aí E até mais! E aí Vamos lá.